E aí galerinha, desculpa por fazer gameplays com o Goz, é eu tô decidindo gravar com a minha voz, não sei se vai ficar bom, se tiver ruim eu apago, mas enfim, eu desculpa pela demora pra lançar gameplay, porque simplesmente eu não tava com ideia. Coisas da vida Vamos começar aqui no Versus, bem eu admito que eu não jogo muito no Versus, só quando eu tô no tédio, mas eu tenho que fazer vídeo, né? E eu não jogo muito porque eu tenho medo, mas enfim, né, tem um conteúdo, um desse conteúdo, fazer o que? Vamos jogar com a Black Dylons no Versus, com certeza eu vou ser esmorrada, eu vou jogar com a minha Picoque porque eu amo ela, beleza, beleza. Tá beleza? Ai, eu tô com medo Ai, tá com um N É isso aí Ah, tô com medo. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.